Na Canada das Mercês Senhora da Consolação Peço-te que hoje tu dês Graças aos que aqui estão Boa noite, gente querida Para quem cantar desejo Vos e desejo saúde para a vida E também um grande beijo Eu bem vos posso dizer Que estar aqui só me consola Só que eu hoje estava a ver Que ia cantar sem viola E como o povo se recorda O que se passou a bocado Somente rebentou um acorde Mas já está tudo afinado O cenário está tão belo A rua repleta de gente Mas basta chegar o Marcelo E não há corda que aguente A viola toca baixinho Porque ao nosso seio pertences E tu canto dá-me muito carinho Ao coração dos terceirenses Numa qualquer cantoria Onde há improvisações É sempre é esta melodia Que nos entra nos corações O tocador faz o dever seu Que é tocar na viola bem tocada Resta saber se é do Eliseu Hoje está bem afinada O tocador acompanha Um diálogo improvisado E o cantador só ganha Se for banha acompanha Com isso o Marcelo concorda E bem estás a definir Mas se te reventar Uma corda Eu não posso substituir Vai andando a cantar Para subir Ires sempre mais E nem sequer Tentes puxar Pelas minhas cordas vocais Eu se te di Eu se te di Certo Certo Concordas Como concorda O povo meu Hoje o José Hoje o José Só com metade das cordas Toca melhor do que eu Porque quem toca Para quem canta Afugenta Afugenta Os nossos medos Nós estragamos A garganta Como eles estragam Nos dedos Nós estragamos Nos serão A memória Fazendo disputa Mas por vezes Somos a Consolação Daquele que Nos escuta Porque uma nota Mal tocada Com base Neste compromisso É como uma quadra Mal rimada Em que se dá Bem por isso Mas como nós Somos humanos Sabes povo De força tanta Somos sujeitos A enganos Tanto quem toca Como quem canta Viro-me Para outra parte Que é para quem está À minha beira Que vai a explodir A sua arte Hoje a cantar Na feteira Hoje a cantar Nesta fé está de alegria É esta vez É esta vez Primeira Que venho A esta Cantoria Marcelo Marcelo Uma coisa É certa Esse é um gosto Estou que persiste Desejo que se Mantenha aberta A porta A porta que hoje abriste Eu já canto Tudo desde novo Tudo desde novo Como o ouvirão Como o ouvirão Na feteira Na feteira Mas se prestar Está para uma atenção Eu acho que Não disse a geneira Mas na festa Da senhora Da consolação Esta é a vez Primeira A tua ideia Eu não promovo Porque te diz Oh Eliseu A não ser Que a Casa do povo Pertensa Ao porto Judeu Não pertence Ao porto Judeu Eu gostei Da brincadeira Não pertence A São Bato Tulo Meu Ela pertence É a feteira Pelo jeito Que eu estou vendo Oh Marcelo Que reaparece Por isso Fica sabendo Que o povo Já Te conhece E eu só quero A cantar bem Para este povo Português Para que não se arrependa Ninguém Do convite Que me fez Tenta Tenta Somente Fazer Boas Quadras Com Esperteza Porque se Alguém Se arrepender Vai Vai para o céu Com certeza O que Dissestes Eu percebi Da forma Em que Está Vás a Cantar E se Alguém Se arrepende De ti Aonde Será Que Irá Parar Há Há quem Te ache Meio Amarelo Há quem Já não Te acha Novo E há quem Chora Pelo Marcelo Que cantou Na casa Do povo E a disputa Continua Escutai bem Ao povo Meu Há quem Sorri por Mim Nesta Rua E há quem Chore Pelo Eliseu É É Efetivamente Assim O Retrato Deste Serão Em que Aquele Que Chora Por Mim É O Que Tem Mais Razão Sabes Que Eu Sou Bom Não Sou Ruim Acanto Sem Levantar O Véu E Aquele Que Se Riu Por Mim Está Garantido No Céu Marcelo Escuta Aqui Se Olhares Ao Teu Redor Se Vires Alguém A Rir De Ti Isso Ainda É Bem Pior Entendo O Que Estás A Dizer És Um Amigo Exemplar Mas Eu Sempre Ouvi Dizer Que Antes Rir Que Chorar Marcelo Marcelo Vou-te Descansar Vou fazer-te Refletir Eu estou Disposto A chorar Só Para Te Ver Sorrir E Respondente Aqui Consigo Afrente Ao Puro Da Foteira E Só Quem É O Amigo É Que Fala Desta Maneira Eu Presto-te Minha Homenagem O Meu Preto Que É Como Diz Quem Está Aqui De Passagem E Que Fica Muito Feliz Ao Ver Em Ti Uma Ramagem Que Vem De Boa Raiz Que Vai Crescer De Por Aí